Antigamente, o Fantástico foi fazer uma reportagem lá em Murundu sobre o break dance. Adivinha qual criança viada que ficou dançando na praça, ó? Dando pinta e arrasando. Quem? Quem você acha? Juninho Bill? Eu, meu amor. Eu tenho a alma do break nas minhas entranhas, tá? Ah, então eu quero ver você dançando break. Quero ver... Faz aí a dança. Para que o mundo paga, não! Para! Eu tenho que me aquecer, cara. Não é assim. Tá com frio? É só você dançar aqui. Eu tô com o meu corpo frio, preciso de um alongamento, aquecer. Me ajuda aqui no aquecimento. Aí eu faço pra você o break, cara. Ó, me ajuda aqui a panturrilha, eu tenho que alongar. Ajuda! Ai, gente! Pelo amor, não tô acreditando, gente. Eu travei. O que é que aconteceu? Ferdinando, o que é que aconteceu? Eu travei a coluna, fiado! Me ajuda aqui, Maicon, eu travei. Como é que eu vou ajudar, Ferdinando? Gente, eu tô travada. Ah, gente! É muito exibido. Levanta daí, zeladora! Olha... Eu não tô nem com forças pra falar o meu bordão. Eu tô travada! É sério, me ajuda, gente. Fiado! Estou entora cagada! A gente tem que tomar conta desse hotel. Estamos com essa responsabilidade e você me enche a cara. Ô, Ferdinando, e minha praia fica como? Tô de ressaca, dona Ju, me desculpa. Eu bebi tanto ontem, mas eu bebi tanto. Bebi até infiltração de parede. Eu conheci uns portorriquenhos, eles me levaram pra uma festa e eu tô como virada. Que forra é essa? Estou. Ferdinando, eu quero falar uma coisa com você. Quero ser uma pessoa calma, quero ser em educação, quero ter uma etiqueta pra depois as pessoas não falar que eu sou uma pessoa grosseira com uma coisa que eu não sou grosseira, tá? Eu vou falar com calma e com disciplina. Viado, cadê meus biquíni? Que você roubou! Você tá louca, garota? Que eu ia roubar biquíni aqui em Miami pra vender pras gringas mais caro? Não foi tu que roubou, não? Não, ideia maravilhosa. Mas não foi eu, não, tá? Que não foi tu que roubou? Quem que roubou? Olha, se o Valdo tivesse aqui, eu apostaria todas as minhas bichas nele. Valdo não tá aqui faz tempo. Já faz várias vezes que não tá aqui. Vai aqui e não tá aqui. Quem seria parecido com ele? Ó, eu acho que é alguém com o mesmo DNA dele, né? Mesmo sangue. Ferdinando? Será que quem é a ladroa que tá roubando meus biquíni? A Angel, meu amor. É. Viado! Eu tô toda cagada. Ô, nave mãe, volta. Volta pra realidade, minha linda. É mais fácil o Marcos Magela virar hétero do que você pegar o George Clooney. Então, o Marcos Magela vai virar hétero agora. Pelo amor de Deus. Não! Gente, gente do céu. Fiado. 70 anos de azar. Eu vou me vingar, disse o Alejandro. Deixa de ser bicha vingativa. Lá que você é boba. Eu, hein? Alejandro é uma pessoa boa, uma pessoa simpática. Esse dia mesmo nós saímos, nós fomos comer um negócio, o negócio tá lá achando que eu ia trancar com ele, mas não deu tempo porque ele se transformou. Mentira que ele é drag. Não tô dizendo que ele é isso. Eu sei que ele tomou dois negocinhos de rua, bebeu esse negócio, ficou doidão, tirou a roupa com a cueca, sambando, dançando assim no meio do povo. Você acredita que chegou aqui no outro dia e ele não falou nada? Eu também não falei nada. Fingi, fiz a galinha morta. Viado. Vovózona, como você não me contou isso antes? Gente, gente, roubaram o peru. Viado. O que é que houve, comadre? Deu merda na comida!